Olá meus amigos e minhas amigas, seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar das fases do processo seletivo do IBGE, de APM do IBGE e Supervisor de Coleta e Qualidade do IBGE. Então já quero te pedir encarecidamente que deixe seu like, comente nesse vídeo e compartilhe também nas suas redes sociais. No link aqui também, no primeiro comentário fixado, tem outro vídeo lá do nosso outro canal. Já quero te convidar para ir lá, saiu também lá hoje, beleza? Então é isso, vamos lá pessoal, hoje é dia 5 de maio, o último dia para entrar com recursos, né? Na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo, possivelmente não vai dar mais para ter entrado com recursos, porque até o dia, até as 18 horas do dia 5 de maio. Esse vídeo pode ir ao ar exatamente às 18 horas, então não vai dar mais para entrar com recursos. Então fim dos recursos hoje e agora o que vem depois disso aí? É o seguinte, quem entrou com recursos nas questões, a banca vai analisar direitinho, né? Se vai anular a questão ou não, se vai mudar gabaritos ou não na prova, beleza? Então dia 13 do 5 vai sair o resultado final da prova objetiva. Olha para vocês verem aqui, ó. Dia 13 do 5 é o resultado final da prova objetiva e dos gabaritos oficiais definitivos da prova. Então dia 13 do 5 eles vão soltar os gabaritos e vão soltar os resultados e é aquele resultado ali que vai valer. Porém, ali não vai ser o final do processo ainda. Em um vídeo aí eu falei que o final do processo era dia 31 de maio e sim, é dia 31 de maio o final do processo. Agora o final das provas objetiva e o resultado definitivo do concurso realmente é dia 13 de maio. Só que dia 14 de maio ainda vai ter a divulgação do edital do resultado provisório da análise do parecer sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência. A banca no dia 14 vai soltar esse resultado preliminar para o pessoal com deficiência que mandou os laudos técnicos lá para ver se realmente aquela pessoa é deficiente e vai poder assumir a vaga de deficiente estando colocado no concurso, beleza? Dia 17 e 18 é o período para interposição de recurso contra esse resultado provisório da análise do pessoal com deficiência. No dia 17 e dia 18, das 10 horas do primeiro dia até as 18 horas do segundo dia. Quando for dia 31 de maio, aí sim fecha, né? Que é o resultado definitivo da análise do parecer multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência e resultado final do processo seletivo simplificado. Então se você passou aí, né, para a PM, para o supervisor de colégio de qualidade possivelmente você vai ser chamado depois do dia 31 de maio. Então 31 desse mês fecha todo o processo. Lembrando que 13 de maio é o resultado final e o resultado da prova objetiva e dos gabaritos final também, o gabarito definitivo. Porém o concurso mesmo vai ser fechado apenas de 31 de maio. Então você pode ser chamado no mês que vem, né? Você que passou aí vai ser chamado, se foi chamado dentro das vagas, se passou dentro das vagas, com certeza você vai ser chamado rápido, né? Visto que o Jack Ferraz aí fez um vídeo esses dias falando que está faltando muita mão de obra aí no IBGE e os APM, Supervisor de Colégio de Qualidade vão ser chamados quase que imediatamente, sim, depois da comprovação aí, depois que passar esse período aí, belezinha? Então é isso, fica aqui com o vídeo no link e no primeiro comentário onde eu vou comentar mais sobre isso, se você vai ser chamado logo ou não, belezinha? Espero lá, hein? Grande abraço! Falou!